Inscreva-se no canal Reforma Aqui, deixe seu like e compartilhe os vídeos. Cuida, tá bom? Primeira... Eita menina, esses caras têm me dado trabalho, viu? Esses caras têm me dado trabalho. Olha aí pessoal, carrada de areia já veio, viu? Tá aqui a carradinha de areia. Vem mais ferro, 5 colunas. Não paguei ainda, mas vou pagar e mostrar a nota pra vocês, certo? Bora, cuida, Lele! Entulha o que não falta, né? Aqui a prefeitura já começou a tirar, tiraram uma carrada aqui e ficou de vinho pra tirar o resto. O resto, Deus quiser, vai... Logo, logo, vai tirar. Cuida! Bora, Lele! Cadê o lanchinho, cadê o lanchinho? Cadê o lanchinho, cadê o lanchinho? Cadê o lanchinho, cadê o lanchinho? Cadê? Bora, Lele, bora, Lele! Devagarzinho, devagarzinho, tá se transformando. Graças a Deus, tá em ponto de andame. Agora é só encher as estacas, as colunas e começar a levantar. Olha, pessoal, aproveitando esse vídeo aqui, ó. Vem cá, Corrinho. Aproveitando esse vídeo aqui, ó. É... Para Cosminho, né? Como sua esposa viajou, não tava aí, né? Vou aproveitar que você tá aqui e fazer essa entrega a você, certo? Certo. Para ser entregue a mulher de Cosminho para comprar peixe da Semana Santa, né? Agora só se for dar o ano que vem, né? Sua esposa viajou, né? Não teve como dar ela, né? Não é isso? É quanto aí que eu tenho que dar? 50 mil reais. 50 mil reais. 50 mil reais? Segura aí. Não tem o nome da pessoa aqui? Tem não? É. Ó. De uma amiga, certo? 50 reais. Mostra aí. Tá recebendo. Certo? Agora não é de doido não, viu? É para entregar na mão da sua mulher, viu? Fazer o pique. É? Fazer o pique. É? Fazer o pique. Você viu aí, né? Entregar na mão da mulher, viu? Vai entregar. Vai entregar. Ela vai ver o vídeo, viu? Vai entregar com a minha. Se não entregar... Vai estar entregue, vai estar entregue. Pode ter certeza. Como é que diz aí a moleque, mandou? Deus abençoe. Deus abençoe ela. A família dela. Que Deus dê muita saúde, paz, sossego e felicidade. Além de todos do canal Reformatório. E tamo junto. É show, papai. É show, papai. Cuida. Cuida. Ei, deixa para eu aí, viu? Deixa para eu. Deixa pelo menos oito pão para eu aí. Oito pão. É isso aí. É isso aí, meu povo. Olha aí, ó. Janelinha da cozinha, viu? Janelinha da cozinha. Aqui vai rebaixar todinho, que nem eu já disse a vocês, né? Vamos executar esse banheiro aqui. Vamos tirar ele daqui, porque isso fede, viu? Pelo amor de Deus. E aqui eu não sei nem se esse pedaço é de seu Luiz, viu? Vou até perguntar a ele. Seu Luiz não. Seu Severino. Vou até perguntar a ele, viu? Porque aí é como se fosse um beco aqui, né? E olha aí, ó. Aqui, pessoal, eu estou no muro, viu? Para que vocês estejam do outro lado aí e estejam entendendo aí. Aqui eu estou do outro lado do muro, certo? Show de bola. Show de bola. Obrigado e gratidão a todos vocês por ter mandado essa quantia aí para aquele pequeno menino. Grande homem. Grande homem, grande homem. Cuida, meu povo! Chegou a hora, viu? Que vocês levarem essa máquina aqui para casa, ó. Esse lindo Cruze. Por apenas 10 reais, vocês adquirem as cotas desse lindo carro, certo? Vai lá na bio do Instagram. Arroba Prêmios Reforma aqui. E vocês vão concorrer a esse lindo carro. Esse carro pode estar na sua garagem. Cuida! Corre lá! Tá bom! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto